Quando meu testemunho mostrou que foi falso A boa coisa sobre o método científico É que nada está errado Beleza, meu dragão morreu aqui E eu tive que cortar porque é excelente Você ganhou Flamula Pra alimentar o seu dragão Que que é isso? Eu ganhei um troféu Ah, tem esse sistema de troféu aqui também É Tem um sistema tipo Clique no destruidor de alma E jogue Sei lá, não sei o que é isso Eu não sei se é esse jogo aqui Ou é aquele outro jogo lá Deve ser alguma coisa desse daqui Ou outro Como ele está triste Não está triste mesmo Eu acho que eu vou conseguir upar ele assim Deixa eu ver se eu vou ganhar experiência Eu vou upar ele assim mesmo Vai, vamos upar aqui Esse menino bobo Espera aqui Sério, eu não vou conseguir upar Pelo fato de ele estar com muita felicidade já Vou te dar um tiro pra você ficar triste Vai pegar lá Aí, eu realmente não vou upar só porque ele está bem feliz Não fala comigo, cara Ah não, eu quero pular, eu quero pular Consegui pular, eu dei uma porrada no meu machucado Meu Deus Tá, vou até o Obviamente eu falei Qual que é certamente certo É Vocês aí que manjam também do jogo Qual é o significado dessa estrela aqui É a popularidade do meu personagem Meu personagem não é estrelinha ainda Como que funciona essa parada aí Ok Cara Na moral, tem uma unha Uma unha pro personagem O Dragão upar Mano, e... Ah mano, na moral Pode pular Não tem cão não Pô, eu pularia do dragão Pra descer mais rápido Se eu consigo ganhar alguma experiência aqui pro dragão Nossa, 5, tá ligado? 5 de experiência pro dragão Fale com não sei o que Pra você receber não sei o que Mentira, não tem nada de receber não Eu acho né, não sei Falei por receber porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça Caraca mano, é uma parada que tem que subir aqui Correria mano Pô, se fosse eu Eu estaria cagando só em Ter subido um pedaço do caminho Falando, mano Como que eu vou cair daqui? Eu vou falar com esse cara aqui Não, eu vou falar com todo mundo Vou pegar a missão de geral aqui mano Ô gordo, eu quero falar contigo Quero pegar sua missão aí É só tratar gordo com gordo E ele vai ir lá Essa aqui é várias missões junto então Colégio as rochas de metais De Blair Agora eu com várias missões aqui Já to andando de boa Dá pra mim né Fazer as paradas que eu tenho que fazer Ih, opa a porcaria do meu monstro Cara, olha, não tem nenhuma unha praticamente ali O personagem não pôr Tem que fazer ele se cansar mano Tem que fazer ele ficar triste Vai lá, morre Nossa mano, eu não queria cair aqui Caramba, será que dá pra vir pra cá? Dá pra vir pra cá Monstro não faz isso Aí, boa Não, não Mano Mano, qual é o ser humano Que iria conseguir subir aqui Não dá cara Isso aqui, claro Isso aqui é um jogo Mas porra Põe um pouco de realidade Eu sei que né Você não Eu queria fazer uma comunicação com o dragão Mas Né Olha o exagero Vou ter que vir pra cá Fui burro de não ter vindo pra cá logo Eba O dragão que todo mundo quer Mas ninguém consegue Uhu Vamos voar rápido logo Porque cansa ver você andando que nem uma merda Não Vem pra baixo Não, vem pra cima Será que eu vou pro lugar errado? Mentira No mesmo lugar Isso daqui é só uma frescura mesmo Beleza Estamos aqui Tem mais umas missões ali Que já já depois eu pego Nossa mano Achei que era um personagem Que tinha dado um tiro Vai Só bem em cima Você tá meio doidinho Qual é que é do caô? Nossa O personagem um pô Não, o que que O que que ele fez pra upar, tá ligado? Vou fazer essa missão aqui Que eu não Ah, o Solucio tá aqui Então dá pra falar com ele aqui E aí Solucio O personagem um pô Como que fica? Colete a rocha Não, não quero saber mano Ah, sai mano Não quero papo com esse cara Só quero falar com você Solucio Transformar o dragão Transformar o dragão Uau Não sei o que Que eu não Deu preguiça de ler Vambora Nossa mano Olha Esse aqui é um cruzo Vocês estão prevenciando Um cruzo Dos dragões Ó Insincronia Eu tenho que ir lá onde tem o dragão de Tá, 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 tá Entendi, entendi Eu vou vim por aqui Porque eu acho que eu vou Ir pro mesmo lugar Só que esse lugar aqui é bem mais rápido De ir do que ficar voando Que nem Fazendo essas frescuras que faz Além que se É Pá, aí explode uma pedra E não explode essa porcaria aqui Mano, mó frescura Ficar pegando esse negócio de táxi, cara Pô, se tipo assim Ah, sei lá mano Dá preguiça Se pudesse pular, tá ligado Ah, mano, olha isso É Nossa, fechou uma Fechou tudo, né Então galera Estamos aqui Eu acho que é bem aqui Que eu tenho que ir Seu dragão está pronto Para crescer Então agora eu fico imaginando Ó, o dragão Ele não vai mudar, né O dragão vai ser a mesma coisa Eu tava me suspeitando disso Mas assim Eu acho que Na missão ele dele Ele tava falando Vire o Virar dragão, tá ligado Tipo Meu dragão já é um dragão Como que ele vai virar Se ele já é Ó, agora Agora ele é assim Caraca mano Dragão paradão Tá ligado Conheça A Eart 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 Eu não Eu já conheço ela Uma gostosinha Que já peguei Então agora eu posso voar Ah, nem quero mais jogar Ah, nem quero mais jogar mano De queira Agora vamos ver Ah Não, para, 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 para Aí Como que é? Mano Eu consigo voar Nananá 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 Ó, dá para levar as novinho aqui para a montanha Ó Shuuu Pô, é aqui que eu tinha que ir Filho, não tem como fazer isso correndo Você só voa Você consegue fazer essa missão voando Sai daqui mano, não quero papo contigo não Tchá 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 Fush Fush É assim, beleza Meu dragão voa, mas e agora o que eu faço? Pô, ficou um silêncio da porra né? A pergunta em questão Shuuu Quero parar aqui Quero ficar aqui com o meu personagem Sai Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Meu dragão já sabe voar Só que assim, eu não sei o que fazer Não sei, acabou a parada Olha, dá para ficar de snipe aqui de boa mano, ó Dá uns tiros nos de cara lá Sai matando todo mundo Virar PK Depois ir em Lourencia e Ficar matando os monstruosinhos Ou se não ir no site e tirar o PK Limpar PK Ah Aí Beleza, caí aqui Dragão, tá comigo? Opa Dragão spawnando Mas é bom galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, curtido Não esqueça de ver que eu gostei Compartilhe o vídeo nos redes sociais E me falem sério O que que eu vou fazer agora Tenho as missões ainda para fazer Mas... Eu consigo voar com o dragão Agora tem essas paradas de levar a madeira e tal Tenho essas missões ainda para fazer Eu posso continuar fazendo a missão Mas a intenção... A minha missão aqui Era... Fazer o dragão voar Agora que ele consegue Eu não sei mais o que fazer Bom, é isso ai Um grande abraço Valeu Falou E até mais Meu personagem é muito em mim Ebaaa Conquistarei esse mundo E um dia Me tornarei Hokage Fala galera, beleza? Aqui é o Will E esse aqui é um recadinho rápido para vocês Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de apertar em gostei Aí embaixo do vídeo Isso vai me ajudar muito a saber A opinião de vocês Se vocês gostaram do vídeo Sim ou não E se possível também Deixe seu comentário aí embaixo Falando o que você achou O que você gostou do vídeo Isso também vai me ajudar Bastante a saber O que vocês estão pensando Sobre os meus vídeos Aqui desse lado Tem os meus 3 canais O canal de blog O de série E de MMO E desse lado aqui Você pode ver as minhas 3 redes sociais Que é o Twitter A fanpage E o meu Facebook Que eu criei só para vocês Bom, e se você ficou interessado Em algum dos meus canais Como também em alguma Das minhas redes sociais Estão todos os links aí embaixo Só para você abrir A parte da descrição do vídeo Vocês vão ver todos os meus links Está tudo certinho Bonitinho aí para vocês Então era só isso Que eu queria falar para vocês Espero que vocês possam me ajudar com tudo aí Então valeu, falou e até mais Até o próximo vídeo Fui, tamo junto Tchau, tchau